Olá pessoal, sejam bem-vindos ao blog novamente. Hoje nós vamos falar do Xperia Play, que é o lançamento da Sony Ericsson, que tem a proposta de juntar um celular com um Android com um videogame Playstation 1. Eu vou chamar ele Playstation 1, porque não chega a ser um Playstation 2, nem um Playstation 3, mas um básico mesmo. Tem um teclado, um controle, vamos ser mais corretos, igualzinho do videogame. Na parte de cima, os dois botões, o L e o R. Cansa um pouco você ficar jogando assim, pelo menos na mão de adulto, incomoda um pouco na hora de usar. É um celular pesado, dos atuais acho que é o mais pesado, que passou aqui pelo blog, por causa do seu controle, acaba tendo que ter um pouco mais de material para poder trabalhar. Tem uma câmera de 5 megapixels com LED, vem com o Android 2.3, processador de 1 GB, single-core. A Sony Ericsson junto com a Qualcomm, que é o fabricante do processador, será que não havia necessidade de você ter um processador dual-core. Eu discordo, eu acredito que, principalmente com a proposta dos jogos, o correto seria você ter pelo menos um processador dual-core para trabalhar. Eu passei esse aparelho na mão de algumas pessoas, e as duas reclamações foram o preço, principalmente pais, quando a gente mostra o aparelho, isso aqui é para o seu filho de 15, 16 anos, pode ser para o pessoal mais velho, mas a proposta é para o jovem. E o pai olha para o aparelho, mexe, gosta, poxa, legal, é um videogame, qual é o preço? Quando você passa o preço, ele fala assim, eu vou dar um aparelho nesse valor para o meu filho ficar na rua. Em partes eu tenho que concordar que é muito dinheiro para um aparelho, ou uma mão, vamos chamar de um adolescente, 15, 16 anos, ficando dando com um celular de 2 mil reais quase, na mão. Realmente é complicado, a gente tem que entender o lado do pai. Por outro lado, você une o celular Android com um videogame. Faz falta nele uma porta micro HDMI, mini HDMI ou HDMI, o que a Sony quisesse ter colocado, a Sony Ericsson, para que pudesse ser ligado em uma televisão, já que a proposta dele é os jogos. Vem com alguns jogos, no caso aqui eu vou pôr para vocês olharem o Spider-Man. Vamos lá? Certo? Não jogo muito bem, não sou especialista, estou apenas mostrando para vocês um pouquinho do funcionamento. Tem um ótimo som esse aparelho. E o Homem-Aranha morreu. Pronto. E é que ele morreu, a gente volta aqui para o nosso bate-papo. Ele vem com 16 GB de memória interna, você pode colocar um cartão, fácil de abrir, para você puxar aqui, pronto. Pode colocar um cartão de memória. Tem uma boa bateria, uma bateria de 1500 mAh. Segundo a Sony Ericsson, aqui eu vou tampar de novo aqui, segundo a Sony Ericsson, é suficiente para você poder usar por algumas horas o aparelho. Eu testei o aparelho, e assim, o uso, basicamente, não muda muito dos androides. Se você estiver com Twitter, E-mail, Foursquare, e começar a jogar, a bateria dura 6 horas, não tem jeito. Não é defeito da Sony Ericsson, isso é um problema crônico do Android, não tem o que fazer. Por enquanto não tem solução. Mas eu gostei do aparelho, apesar de eu não comprar, é um dos poucos aparelhos que eu vou falar, compraria? Não, eu não compraria esse aparelho. Por quê? Porque o foco dele é um jogo, que não é, no caso, no celular para mim, basta um Hangbirds, que eu já estou contente, não preciso de nada além disso. Então eu não compraria. De todos os aparelhos que eu testei da Sony Ericsson, o ARC deles ainda é imbatível o melhor aparelho. Esse aqui entraria, talvez entre ele e o Neo, que a gente vai testar essa semana. Eu não sei se ele ficaria em segundo ou terceiro. Mas pelo quê? Pelo peso, que é um aparelho, para mim, muito pesado, é um aparelho que cansa você ficar na mão. Estou falando isso pela minha experiência, não é uma crítica genérica. O Richard não gostou do peso do aparelho, e da proposta do aparelho, não é o meu foco. Se você chegar para mim com os dois aparelhos de graça, você vai me dar os dois aparelhos, esse e o ARC, eu não penso duas vezes, eu quero o ARC. Mas aí a minha proposta, que não é jogar. De repente você gosta de jogar, você vai ter um aparelho que tem... Aqui comigo não vem instalado, tá? Você precisa baixar para fazer a instalação. Veio o Jogo da Vida, Warms, Spider-Man, Modern Combat, cadê aqui? Se eu não me engano, tinha... Ah, está aqui. Need for Speed, FIFA 2010, e o The Sims 3, entre outros. Todos os jogos fluíram muito bem, tá? Eu não tive engasgo com nenhum jogo, desde que eu esteja com apenas um aberto. Se tiver com dois, três, ele já dá aquela engasgada, falta um pouco mais de processador, e um pouco mais de memória, pelo menos uns dois giga, eu sou um pouco chato com isso, já que a proposta do aparelho é jogar. Então se você vai fazer um negócio para jogar, precisa ter desempenho. E o aparelho tem um bom desempenho, mas se você abusar, ele vai engasgar. E o Android 2.3.3. Bom, ele possui GPS, câmera de 5 megapixels, como eu já falei, com um LED, Bluetooth, como todos os aparelhos hoje do Android, não muda muito essa parte, né? Vem com o Timescape da Sony Edson, que é o aplicativo deles para gerenciar, procurte Facebook, Twitter, integrado com seus contatos. Isso eu acho bem legal, pelo fato de não te obrigar a usar. Vocês sabem como eu tenho raiva dessas coisas, tipo, me obrigar a usar o Moto Blur, me obrigar a usar o da Samsung lá, que agora eu esqueci o nome. Eu não preciso, né? Eu consigo passar sem. Simplesmente eu venho aqui, seguro, lixo. Acabou. Eu já tirei o Timescape. Se eu quiser colocar, é só clicar nos widgets e adicionar. Vale a compra? Bom, para mim, não. Tá? Pelo preço, pelo peso, e por ser incômodo você jogar assim, né? Você ficar com o aparelho na mão, aqui atrás incomoda, mas eu acho que é a mão do adulto. Porque a proposta não é para o adulto. Não porque o aparelho seja ruim. Não é isso. É que, pro Richard, é mais interessante o aparelho que tenha as funções do dia a dia, seja rápido, né? Porque eu pego muito e-mail, eu tô na rua, toda hora eu tô precisando consultar alguma coisa, eu quero uma resposta rápida. E não me preocupe com o jogo, né? Tem o Nugbertz, como eu já falei, e tem o Nugbertz pra mim, tá excelente. Então eu não compraria por causa disso. Não é... O foco dele não é o Richard. Ele é o meu sobrinho, o meu primo, talvez, o leitor que tá aqui assistindo esse vídeo, o filho desse leitor que tá aqui comigo, pode ser a proposta. É caro. Hoje, infelizmente, os aparelhos todos estão mais ou menos nessa base, né? Entre R$ 500 a R$ 2.000, é... o... Acho que o único que tá fora é o Galaxy S2, que tá com preço abusivo. que deve baixar em breve, que tá R$ 299, alguma coisa. Muito dinheiro pra um aparelho celular. Então, num operador, ele vai sair bem mais barato. E aí, sim, pode compensar pra aquele pai que quer dar de presente pro filho, comprar pelos seus pontos na operadora aí, dar de presente. porque comprar numa loja sai caro, não é fácil. Bom, gente, espero que tenham gostado desse review expresso do Xperia Play. Perguntas, façam no blog, não façam no YouTube, porque eu esqueço de entrar no YouTube pra ver as perguntas. E no blog, eu tô o tempo inteiro, assim que alguém manda, já eu tenho uma notificação, vou lá e já respondo, então é isso. Espero que tenham gostado. Ah, vale falar uma coisa. Os jogos não vêm instalados no celular. Você precisa baixar todos eles e vão de 200 a 2 giga. Então é bom você ter uma conexão Wi-Fi pra conseguir baixar o que você comprar na loja, na marketing do Android, pro aparelho. Tá? Bom, então eu acho que é isso. Esse é o Xperia Play, lançamento da Sony Ericsson, que é um videogame celular, podemos dizer assim, mas na verdade é um celular Android com um Playstation embutido pra te ajudar aí nas horas de lazer. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa você, gente, porque são 3h30 da manhã e às vezes eu só consigo gravar nesse horário, porque a hora que o vizinho não está mais com som alto, os carros já passaram de passar na rua e aí eu consigo fazer o vídeo sem um monte de barulhos externos pra perjudicar a nossa gravação. Um grande abraço pra vocês, muito obrigado e ainda temos alguns reviews aí dessa semana que eu vou soltando, mais uns 4 ou 5 vídeos de outros aparelhos. Um abraço, até mais!